E está no ar o Tele Brasil Esporte no Ar, as informações esportivas, nacionais e internacionais pra você. Tele Brasil no Esporte E começamos o Tele Brasil Esporte no Ar com poucas notícias, mas muitas informações valiosas. A estudante Camila Dias participou no último dia 13 de maio de três provas seletivas de natação, inclusive paralímpica, e bateu recordes nas piscinas do Rio de Janeiro. Considerada, inclusive, uma das promessas do esporte nacional com apenas 13 anos de idade. E o que é mais interessante, a jovem treina há dois anos na base do Vasco da Gama. E lembrando que tem uma tradição já, nesta parte do esporte, na inclusão de atletas, inclusive paralímpicas ou paralímpicos, que sonham em competir na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares de 2023. Então, vamos conferir. O regional, que vai ser lá em São Paulo, que vai ser para as Paralimpíadas Escolares, que vai ser o nacional. Há dois anos ela treina com a gente na base, ela é da classe S7 da natação, e ela, com o tempo que fez no sábado, assumiu a primeira posição no ranking nacional, já de adultos. Então, ela já, desde cedo, está disputando aí boas vagas, boas chances. Tem muito a ganhar ainda. Sim, cada vez eu quero mais e mais e mais alcançar meus objetivos e diminuir meus tempos. E vem cá, o que que te encantou na natação? Eu fui parar na natação paralímpica por questões fisioterapêuticas. Aí eu comecei a nadar, tipo, por brincadeira. E aí eu comecei a gostar. Aí eu falava pra minha mãe, 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 eu quero ir pra natação, eu quero fazer natação. Até chegou um tempo que eu fui pro Vasco. Aí eu conheci a natação paralímpica e fui cada vez mais e mais e mais melhorando. E hoje eu tô aqui. Mas, cada vez mais, tem uma competição acirrada na base, né? Há um tempo atrás, a gente começava a Paralímpida Escolar, ainda com uma fase só, poucos estados participavam. E conforme isso foi sendo divulgado e o esporte chegou a crianças cada vez menores, as competições escolares paralímpicas cresceram muito. Então, hoje a gente faz as seletivas estaduais, pra chegar nas seletivas regionais, pra partir daí chegar, então, na Paralímpida Nacional, Escolar Nacional, que é a culminância desses eventos todos. É muito corrido, porque de manhã eu estudo, aí à tarde eu vou pro treino. Aí logo que eu chego do treino, tenho que arrumar minhas coisas pro dia seguinte, e aí eu vou estudar. Com muito sono, mas eu estudo. Ela chegou há dois anos atrás, fazia perto de um minuto pra atravessar 50 metros, e aí em dois anos a gente diminuía em vinte e poucos segundos, né? Ela fez 36 no sábado. E aí esse já é um tempo bastante competitivo, né? Provavelmente esse ranking ainda vai ser atualizado de novo, e talvez eu não fique o ano inteiro em primeiro lugar, mas é um tempo muito competitivo. Fechou o ano passado, o primeiro lugar tinha 37 baixo, então ela com 36 tá competindo muito bem, tá bem próximo aí do alto rendimento. E vamos à segunda notícia de esporte, falando do que? Do esporte e a questão do racismo. O governo nacional emitiu uma nota oficial condenando os ataques racistas sofridos pelos jogadores brasileiros, que inclusive envolve o caso do Vinícius Júnior na Espanha, e cobra das autoridades ali do país providências por parte dos espanhóis. A nota foi publicada na manhã dessa segunda-feira. Segundo o texto, o governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, os ataques racistas que o jogador de futebol brasileiro, Vinícius Júnior, vem sofrendo reiteradamente na Espanha, e exigiu providências imediatas das autoridades espanholas. O Ministério Público da Espanha já foi acionado. A gente agora vai pra cima com o Ministério Público de lá, pra que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus atos. A nota, assinada em conjunto pelos Ministérios da Igualdade Racial, do Esporte, das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública, e dos Direitos Humanos e da Cidadania, pede punição aos torcedores racistas e cobra a FIFA e a Liga, responsável pela organização do Campeonato de Futebol na Espanha, que adotem as medidas cabíveis. Eu acho que isso compromete o futebol, eu acho que isso compromete a imagem da Liga, da FIFA e até mesmo da Espanha. Alguma providência vai ter que ser tomada em relação a isso. O novo caso de racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior do Real Madrid ocorreu nesse domingo, durante a partida entre o Valencia e o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. O jogo chegou a ser interrompido no segundo tempo, após parte da torcida presente no estádio do Valencia chamar o brasileiro de macaco. Ainda no domingo, o perfil oficial no Twitter da Embaixada Espanhola no Brasil condenou com veemência as manifestações e atitudes racistas e disse que os ataques de nenhuma maneira refletem as posições antirracistas da absoluta maioria da população espanhola. O Itamaraty vai cobrar explicações da embaixadora e pediu reunião com representantes da La Liga. Na partida, Vinícius Júnior levou um cartão vermelho por não ter aguentado tudo aquilo. Lamento muitíssimo, o cartão vermelho deve ser dado ao racismo. Tele Brasil no Esporte E com esta última informação, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri